E aí galera, tudo na paz com vocês? O Geek Shooter está de volta na pista com a continuação de Need for Speed Underground 2 Vejam galera que agora estou com 57% do jogo completado E também galera, no final da gameplay anterior eu tinha encerrado ela justamente nesse evento que agora vou iniciá-lo Vamos que vamos Isso, dispara na flecha Não adiantou nada vocês dispararem na frente que agora vou passar um por um Pronto Não é para ser que esse aqui, ele usou o nitro Uou, isso, vamos fazer a curva abertona que eu fiz ela fechadona E dei no pé Opa, que bela derrapagem Não já faz mais isso não, Carlos Opa, como a fechadona Ô, touro Segura esse touro O Geek está neurótico Coloquei mais distância na maneira deles Ai, abri muito essa curva Aqui, não adiantou nada A distância que eu tinha colocado neles Fiz a curva malzona Abertona Já me alcançaram Para de derrapar, carbo Isso não é hora de fazer drift, não Isso não é hora de driftar Ah, as duas curvas aqui são essenciais Se eu bater já era Não, não Isso Venci Também era um skyline Um outro skyline que estava Na minha cola Opa Novo acessório Ou novos, não sei quantos que liberaram Kit de carbono Tem alguma coisa para cá? Tem Grana 400 pontos, que beleza Não ou novo Não Boa, cara Representa mais uma vez Os caras se matando Não já ficou pra trás Já viraram O 206 Vai, Mustang Fica desesperado, não Cheguei Vai pra lá Vai, bate aí Isso Valeu Já me bati Ai Fez a curva abertona Ainda beijou lá A lateral da pista Ah, eles vão Fazem a curva batendo Última volta Eu posso dar boilão Quase Que ia bater também Entra na minha cola Isso, bate aí E eu venço Opa, tem mais um evento Aqui na frente Opa 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 Bora driftar, carro Ai, deixei de ganhar 5.500 pontos Opa, passei No meio dos dois, driftando Que beleza, que maneiro Ai, bati Ganhei quarto Que absurdo Terceiro Ai, bati não isso Continui terceiro, vai Bora Que bela derrapagem Sei que ganhei um pouquinho o ponte Pra derrapagem que eu fiz Porque não tinha muita velocidade Opa, agora estou em segundo Vai pra lá É A3 E aqui o cara ficou parado Vou é A3 Atrevido Voltei pra terceira colocação Segunda volta De novo Em segundo lugar Que bela derrapagem De 10.000 e pouco 10.600 e pouco Mas não foi suficiente Ainda estou em segundo lugar Vai, carro Continua representando Não Caminho no lugar errado Caminho errado Melhor dizendo Ai, fiquei primeiro Vai Chegou o carro Faz senão Chuva Me atrapalha Não, me ajuda Estou em segundo lugar Agora Mas não tem problema Estou perto da pontuação Dele Que assim que ele cruzar Chegada Eu vou continuar Apontuando Eu vou passá-lo Agora já pronto Ele parou Nos 80 pontos E eu já passei Os pontos dele Não preciso nem mais ganhar pontos Já venci A gente chegar A gente está até aqui Pronto Molezinho Opa Apareceu Mais uma estrela amarela E mais um evento Para talvez liberar Mais carros Na concessionária Tem algum evento oculto Para cá O Breno Tem dois eventos Aqui Nessa área Estou perto deles Opa Grana 400 também 400 também Ai Não é para ter sido Tem como voltar para lá Tem Você vê Não está para cá Está Está aqui Corrida de arrancada De velocidade Continua representando Fica na traseira dele Pegando ele O outro Já deu no pé Lá na frente Sem chance Qual foi? Coloquei para a direita Cara Qual foi? Não coloquei para a direita Não foi O outro Esparou Lá na frente Para com isso Carro Eu estou colocando para a esquerda Ele está voltando para a direita Sozinho Fica na traseira desse carro Ele está correndo muito Agora vai para a traseira desse outro Isso Vai pegar o nitro na traseira dele Ai Eu fiz ele Ia fazer ele rodar sem querer Ah Estou usando o nitro Vem me passar ainda Vai ficar na minha frente Ganhei Que beleza Estava usando o nitro Para caramba Era também o skyline Qual foi? Pensei que ia perder E na verdade Quase perdi mesmo Essa estrela amarela Tem algum evento Oculto para cá Ou grana Opa Uma verdinha aqui Piscando para mim Mais 400 pontos Para minha conta Tinha que vir Beijar meu carro Fez automaticamente Eu beijar o seu também Meu carro Beijar o seu Tem algum evento oculto para cá? Tem Que tem Esse evento oculto Parece que é a mesma pista Sendo que Sentido inverso Derrapa não o carro É a mesma pista Sendo que Invertida A mesma pista Que eu joguei Antes Dos eventos anteriores Um dos eventos Anteriores Melhor dizendo Difícil rodar sem querer Não tive intenção Mas rodou Tem um desesperado Aqui na minha cola Não posso dar mole Senão ele vai me passar Última volta Consegui colocar mais chance Na maneira dele Mas não posso bater Borsa Pronto Pronto Vence Era o RX-8 Joguei com ele Anteriormente Ele corre muito Onde que eu vou? Vou naquela estrela Não Naquele evento ali Primeiro E também Nessa estrela Outra amarela aqui Tem essa aqui Primeiro mais perto Quero saber se Ela Já vou aparecer Na capa de revista Agora Ou se eu vou ter que Ir pra algum Outro lugar Ter que ir pra outro Lugar Vou interagir agora E certamente Vai mandar Para uma outra área Outra região Eu quero fazer o evento Que está aqui perto Vou nessa outra estrela Amarela aqui Pra ver se já Vou aparecer em capa de revista Ou também Se vai me mandar Pra outra área Outra região Ai tem uma Uma verginha Piscando ali Pra mim Vim de longe Mais 400 conto Tem algum evento Oculto aqui Não que eu esteja vendo Vai mandar Para outro lugar Então depois Eu virei Em um desses Dois Uma dessas duas Estrelas amarelas Fazer primeiro Esse evento Aqui na frente Entra aí meu filho Isso Dei uma de barbeiro Mas entrei Já é o terceiro evento Nesse aqui Que é o disputo Olha lá Um já se lascou Aí eles beijam A lateral da pista Vai Beste aí de novo Te passo na moral Te passei na moral Ai quase beijei Se eu não freasse E tirasse o dedo Do acelerador Teria beijado Aqui na Da pista Que bela Que bela curva Que eu fiz Sem tirar o dedão Do acelerador Isso Tirar a lasquinha Da pista Mas continua correndo Agora tive que tirar o dedo Do acelerador Que eu ia fazer A curva muito aberta Bati Mas continua correndo Última volta Boa carro Continua representando Representando Agora não tirei o dedo Não Fui que fui Fui que fui Vou nessa estrela Amarela Que está mais Distante Para cá Só tem um evento Roxo Que está perto Dos outros eventos Que eu quero ir Quero ir Neles Vai mandar Pra onde? Ai mandou Não é tão distante Não Aqui perto Perto dessa área Dessa região Que eu estou Só preciso fazer O caminho correto O mais corto Possível Tem que virar aqui A esquerda? Não Não Aqui mesmo Pensei que Estava aqui Mais adiantado Próxima esquerda Ai Passi direto Pensei que Siga Pensei que Você está subindo e o importunador está tomando nota. O seu carro está na cobertura. Vou fazer aqueles eventos lá mais distantes. Lá embaixo. Vou voltar para o mesmo caminho que eu vim. Passei no meio dos dois. Opa, a grana piscando aqui. Piscando para mim. Tchau. 50 contos só que eu peguei a grana. Peguei a verdinha, só valiam. 50 contos, que miséria. Eu tinha passado no meio dos dois carros, mas tinha batido neles. Até me empolguei. Achei que iria passar por eles sem bater neles. Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? Aí, ok. Eles sempre largam na frente. Aí eu vou e passo eles Um já se lascou, já ficou pra trás Ai, bati Isso Eclipse, vai lá, usa o tonelho Uou Nem acreditei que o carro fez Nem tinha acreditado Não é pra ter batido Uou 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 É cara meu fi, tá coelhando muito pro meu gosto Ai, vou bater Não bati Na pista, mas não no carro Menos mal Ai, cuba fechadora Eu não tinha visto no minimapa Passou bonito aí, Eclipse Só porque eu tinha batido Não faça isso, carro Que carro é esse que está correndo muito na minha frente Ai, nem vi que carro era Passei que nem uma flecha por ele Ai, o RX-8 Ai, cuba fechadora de novo Ele bateu Ele bateu Teve que dar ré Pra minha sorte Deixa eu passar aí, ô Eclipse Tchau Uma curva mais fechada que a outra Não Não vira meu carro Que isso Bate aí, trouxa Bem feito Quis virar meu carro Se lascou Agora que eu completei a primeira volta Circuito grande Longo Uou Voei de ladinho Ai Já está aqui, já Foi Eclipse Ai, agora tinha que bater Vem pra cá Uou O Eclipse veio atrás de mim Ai, bati Vem pra cá Uou Ai, vai ... ... Me amarro nisso, galera Pra mim tem que ir Pra esquerda Ah, essa curva fechadora de novo Não, não vai passar não Pô, é mais fácil Ter vindo pra cá Pra cá, melhor dizendo Ó, eles ficam pra trás Porque fizeram a curva larga, mano Passaram por dentro do posto de combustível Que eu também tinha feito a mesma coisa antes Este mil litros aí Isso Última volta, não posso dar mole Uou Mas se não batesse Onde eu bati Era bater naquele carro Ah, não faça isso Carro Vai ver já na minha cola A corrida aqui é frenética Você fica derrapando Desnecessariamente Uou Ai, pra esquerda Pra direita agora Não, não Eclipse Segura tua onda aí Isso Faz essa curva aí E fica pra trás Ah, não Valeu pro empurrão Como é? Cadê ele? Ah, tá ali Foi pro outro caminho O RX-8 Não tá aqui não Que bom Porque ele corre mais Do que o Eclipse Oh, que beleza Me dê bem agora Ai Quase que esse carro veio Bem na curva Venci com autoridade Que beleza Que moral O RX-8 tinha perdido A segunda colocação Foi o Eclipse Que chegou em segunda Opa Mais uma capa de revista Novo desses três eventos Que estão pra capa Lá no aeroporto Vamos ver se você I hope you can catch their attention. Não virem meu carro, suas bestas. Deixa eu passar aí ô lança, o avião lá, maneiro. Tchau. Ai, me passou, usou um nidro, também uso, fica pra trás agora. Ué, freou? Que beleza, obrigado. E aí Supra? Supra, Supra, o Eclipse aqui na frente? Vem cá Eclipse. Tchau. Rx8 tinha que ser ele em primeiro lugar. Ai, tirei tinta da pista. Tirei uma lasquinha, um tasquinho da quina da pista. Vem cá, Rx8. Isso, vai pegando o nidro na traseira dele. Tchau. Ai, chuva. Sem tirar o dedo do acelerador, isso aí. Ainda tem mais uma volta. Tchau. 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 Como eu me recuperei? Ainda ficaram pra trás Ai O Super ainda passou o RX8 Próxima corrida O Nitro agora está representando Nível 3 Que é o kit extremo Ele dura mais tempo Não vire meu carro Querem passar isso Vamos desesperadamente Um já se lascou Dois se lascaram Mais um aqui e três se lascou Terceiro Melhor dizendo se lascou E três se lascaram Agora sim Um avião Essa pista é curta Não posso dar moe não De ficar pra trás Parece ser curta Ai essa cor é Fechadona Vai pegando o Nitro Na tragédia Isso Isso Beijo ai Valeu Meu toquezinho que deu no meu carro Pra poder virar Poder virar LOL Ah Valeu pro empurrão Ah é agora Piorou Começou a chover Lascou Tem mais duas voltas Tem mais duas voltas Tem que me recuperar Tem que me recuperar Me recuperar Dessa forma fica difícil De me recuperar Não posso gastar o Nitro Não Não vira o meu carro safado Vai pra lá Tá difícil me aproximar desses dois carros Que estão na minha frente O primeiro e o segundo colocado Tô chegando Tô chegando Dá pra lá Corolla Me deixa em paz Agora fiz a curva sim Tirar o acelerador agora Não deu Gaste essa bagaça Gaste essa bagaça Última volta Não vai dar não galera Joguei mal O resultado foi aquele Por eu ter jogado mal Não vire meu carro desgraças Deixa eu dar no pé Pra eles não virarem de novo meu carro Isso Fazer meu carro bater a desgraça Qual foi carro? Qual foi carro? Os caras querem fazer a curva vira Olha meu carro Não Não faça isso carro mas deu certo Faça de novo Isso Isso Beijo ai Tô chegando Ah A chuva também chegou Ai Deu uma sambada Isso WTF galera Meu Meu você viu galera O carro saiu da pista O rx8 O rx8 O rx8 O rx8 O rx8 Ai Que isso Passou pro meu carro Que nem uma flecha Lascou Acabou o nitro Não Não gosto Não gosto de chegar Na ultima volta sem nitro Ah Mudei a visão sem querer Brincadeira na ultima volta desse mole Sem querer mudar de visão Vocês viram galera Que bug Fez aqui o rx8 decolar Ele decolou e saiu da pista Quando eu olhei pra trás Quando rolou bug Um rx8 Eu achei que ele ia continuar na pista Mas não Ele passou por cima da grade Da lateral da pista Os caras estão Se matando E batem no meu carro Os caras se matam e batem no meu carro Não quero saber não Vai lá Ué pega nitro na traseira do corolla Eu coloquei pra esquerda Eu coloquei pra esquerda pra virar O carro não virou velho Só porque bateu na... Deu um toque na traseira do corolla Que bosta Pô Vou ter que iniciar de novo essa bagaça Não é possível Isso Pega nitro na traseira do eclipse Agora Bora dar no pé Não posso gastar o nitro não Vem cá rx8 Vai ultima volta Acredito em você carlo Vai pra lá Isso Isso Bate aí Trouxa Não Vocês usam nitro eu também uso Aqui Passando aqui Vai pra lá Acho que é o Supra Ah essa curva aqui que é sinistro Eles se matando Ah tá de sacanagem velho O cara tocou no meu carro E fez eu virar Ah qual foi? Eu ia ganhar dessa vez Eu ia ganhar dessa vez Se lasca aí ô Trouxa Que bosta velho Dá uma maior raiva isso Ah Tô com sangue nos olhos Chegando perto de Ganhar agora Anteriormente Na verdade É Melhor dizendo E aí Só tocou no meu carro Meu carro Parece que Meu carro é de papel Tocou no meu carro Meu carro virou Não tocou nem Na parte traseira do carro Tocou na lateral do carro Como se estivesse jogando meu carro pro lado E não foi uma batida forte Foi Só uma encostada no meu carro Isso que eu fiquei revoltado Vai passar aqui não Vai Trata passar Cheguei de De Ser bonzinho com vocês Isso Vai virar meu carro não Tenta virar Mas não vai não Não agora Vai lá Supra Não Supra é o Eclipse Lá vem você A chuva Pra atrapalhar Pra atrapalhar É o Supra E o RX-8 E o RX-8 E o RX-8 também Não vira meu carro Respeito meu Skyline Não posso gastar o nitro Na ultima volta Poderei precisar dele O que aconteceu E não E não conseguiu usá-lo Que não tinha Não pude usá-lo Tinha gasto ele A gente vai fazer essa curva ali Muita facilidade Que raiva Boa É como se não tivesse curva Pra eles É só a reta Eu tenho que colocar uma distância amanhã Pra eles Até chegar aquela curva Senão eles vão me passar de novo Agora eu gasto essa bagaça Deixa esse pouquinho Já estou na minha cola já Ah Agora foi o que aconteceu Ah Tá de sacanagem velho Agora foi o Corolla Tá difícil passar aqui galera Mas vou passar Aqui é a briga de titãs Olha lá Um já se lascou E ficou pra trás Vai Vai Pega o nitro Continua pegando nitro Na traseira dele No Corolla vai Vai Você passar o não Só pegar nitro na traseira dele Isso Vai empurrando ele Isso Ficou pra trás Agora E eu quis E eu quis Fiz querendo Deu mole Vou fazer rodar Chega De dar uma de bonzinho com vocês Isso Isso Bate aí Vem cá RX8 Vem cá RX8 Olha lá O carro derrapa muito Vem cá Fazer essas duas curvinhas Ah Gasta o nitro Gastei Fazer o que? Peguei mais um pouco agora Quando cruzei a linha de chegada Vai derrapar carro Vai derrapar carro Não ganhei nitro dessa vez Que bosta Vou na cara e na coragem Sem nitro Vai pra lá Isso Rodou O carro que vinha me dando mais trabalho Rodou O RX8 Agora essas duas curvas Desgramadas Até que fim venci Até que fim venci Bosta Finalmente ganhei esse evento Valeu mais pelo desafio Só isso mesmo Mais uma água Não sei se vocês ouviram A água entrando Da minha boca Que eu usei bem A garrafinha Coloquei bem aqui próximo No microfone Já se lascou Não sei se vocês ouviram Galera No caso Os goles Que eu dei né Eu aproveito Durante os carregamentos Ao entrar nos eventos Eventos Para poder beber água Tchau 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 Não 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 Que carro é esse? É o nosso? Sei não Não Faz meu carro rodar não Essa bicha Isso Beija aí Mas não faz meu carro rodar Já chuva Na primeira volta ainda Ai Um lá se lascou Tchau Rx7 O avião Maneiro Ai Maneiro Só não foi maneiro isso galera Eu não tinha visto Essas curvas E aqui Se lascou Eu não tinha visto as curvas Estava olhando Para o avião Ai 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 Que bosta Bati e depois bateram no meu carro Só não deu para ver Só não deu para ver A colisão Porque a câmera ficou Atrás da parede da pista Da lateral da pista Da lateral da pista né Cheguei o Abestados Desesperados Ah Ah Esse aqui é o Ah Esqueci o nome desse carro Tinha pensado que era o lança né Não era o lança não Acho que é LX alguma coisa Esqueci o nome dele Tchau Corolla Vem cá Supra Vai para lá Isso Morde safado E fica para trás Não posso me descuidar agora Dessas curvas aqui Ai Última volta Tô moscando Agora que eu vi Como as Vistas anteriores Os circuitos anteriores Tiveram Quatro voltas cada uma Agora eu achei que também fosse quatro Ah bate mas corre Quero reiniciar de novo não Chega de reiniciar Mas se tiver que reiniciar eu vou fazer o que? Pode sumir Tô usando nitros Cara continua na minha cola Que bagaça é essa? Não vira carro De graça Qual foi? Agora eu vou ter que reiniciar de novo por causa de tu Bagaça do escambau Ah qual foi carro? Na moral mano Pô parece ser carro de papel Pô não queria reiniciar tipo Foi obrigado por causa do carro mano Pô Pô Antes o carro me virou Uma facilidade agora Só porque Dei um toque na Na pista ou O carro derrapou e já Bateu na pista e virou Só não rodei mas Fez com que o meu carro Mudasse o sentido e foi passado Ultrapassado Que bosta Vou dar raiva Ter que reiniciar Na ultima volta E sabendo que ia chegar em primeiro Pô já tinha passado esse sufoco com a 3 Porque eu tinha pego um carro 4x4 Agora vou voltar a passar o mesmo sufoco Com um carro bem superior Que esse aqui no Skyline também É 4x4 O próximo carro que eu pegar Não vai ser 4x4 não O RX8 representou Do início ao final Porque não é Um carro 4x4 Não vai ser 4x4 Pera do dia a repagem Mano faz mais isso no carro Não vai ser 4x4 Não vai ser 4x4 Não vai ser 4x5 Não vai ser 5x4 已经 3x4 Tchau, tchau. E aí, avião? Cheguei. Peguei carona contigo. Ah! Calculei mal. Ainda bem que tem mais uma volta. Vai pra lá. Joga teu carro pra lá, bosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, vai pra lá. Vai passar aqui não. Ai. Fizeram aí se lascar. Usei o nitro mesmo assim. Os caras continuam na minha traseira. Que bagaça é essa, velho? Vai pra lá. Vai pra lá. Próxima corrida. Próxima corrida. Esse evento é demorado. Apesar que eu acho que é a segunda... Segundo circuito, se não me engano. Ai. Fiz o RX-7 se lascar sem querer. Mas se lascou. Já tô até... Já tinha até confundido com o evento anterior que me deu mais trabalho ainda. Agora me perdi se essa aqui é a segunda corrida ou se é a terceira. Também tem três voltas. Vai, pega a nitro na traseira dele. Qualquer um dos dois. Pode ser do Corolla. Isso. Passa aí na moral. Não queria fazer isso não, mas... Fiz. Foi feioso. Ficar se arrastando... Pelo canto do... Da pista. Fiz. 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 Já chuva. Você não dá trégua mesmo. Fiz. 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 Um avião. Maneiro. Vê-lo de perto. Ainda mais. Vamos, decolando, vai esse meu nitro, isso, ultima volta, não posso dar mole, para não ter que reliciar de novo, mais um evento. Outro avião, quando eu ganho, eu ganho assim, bonito, é o Sentra, aquele carro vermelho, agora que eu li o nome dele, próxima corrida, tem nenhuma dúvida qual o nome desse carro vermelho aqui, é o Sentra, eu acho que aquela era a primeira corrida, sei lá, vários carros já se lascaram, um só, vários bateram, mas só um que se lascou, não, acho que é o Sentra, acho que esse branco aqui, que eu passei por ele agora, acho que não era o vermelho não, se eu lembrar, ao cruzar a linha de chegada, eu vou ver, se tem dois Sentras ou não, não tinha reparado. já chegou chegando, nem a chuva, vai esse meu nitro, quase encheu, quase encheu, ultima volta, hora de usar ali mais nitro, só não posso bater, só não posso bater, se não meu carro de papel vai rodar, vai virar, não perco mais, deixa eu ver se tem dois Sentras, não, é um só, tem um Civic, acho que era o Civic então, venci, tem mais corrida, que beleza, era um 3 então, já passei de novo de 100 mil em grana, 104, tem alguma grana perdida pra cá, alguma verdinha piscando pra mim, na gameplay anterior eu tinha pego uma, bem, eu acho que tava bem pra cá, não tem, depois eu vou pra onde? Ah, vou naquela estrela amarela ali embaixo, de onde eu, de onde eu estava antes? Opa, novo evento? Opa, novo evento? o que eu estava antes? Opa, novo evento? Opa, novo evento? Opa, novo evento? Opa, novo evento? 3 Votas? 3 Votas, também. Foi sem querer Mas te virei Te viro de novo Opa, outro que se lascou aqui Lasquei mais um carro aí Mandei pra cá, pra trás E a 16 Tchau, 16 Ih, ia falar 207 Viajei RX-7 Como se estivesse fazendo 7 nesse jogo Que carro é esse que disparou na frente Ai, curva fechadora Evitei o pior Boa, o carro representa Vamos chegar nele É o RX-8 Não, é o Mustang Esse aqui é o RX-8 Dá pra lá, Mustang Última volta, não posso dar moda Dessa vez meu carro de papel não virou Virou agora Que bosta velho Gasta isso Vai, dá pra ganhar A chegada, a linha de chegada está bem ali na frente Que sacanagem velho A chuva me atrapalhou bonito Na verdade me atrapalhou feio Que bosta Opa, freou do nada Valeu, opa Desviei Do carro lá No reflexo Sem querer Sai, 16 Não samba Não samba, carro Você não está no Sampódromo E aí, 350z Gostei da pintura Irado A pintura está irada Melhor dizendo Tchau mais uma vez O RX-7 Não vira meu carro Vai pegando nitro Na traseira deles Isso O 350z Que está mais distante O 350z Não faça isso Meu carro Desgraça Toma Os caras não saem passar na moral não Tem que bater É assim que se passa vocês Na moral Vai vir Me espera aí Ai Cheguei a 281km por hora Eu ainda tive que bater Por causa dessa chuva Não deu tempo de freia antes Contra a excedência Também os caras Vêm batendo Vai chover Bosta Vai me atrapalhar Já está me atrapalhando Vai dar no pé Vai vencer não Venci Até que fim Ai Ah tá Pensei que teria Uma próxima corrida Vai empurrar meu carro E querer virá-lo Sua besta Ai Dois ali Já ficaram pra trás Um se lascou Virou e prendeu o outro Os caras se matam Ah Azul Zonito E freou Doidão Chapadão Essa curva Essa curva Essa pista É curta Posso dar mole Isso Beija ai O Mustang Olha lá Os caras se matam Pra fazer As curvas Pra fazerem As curvas Melhor dizendo Já começou a chover O meu pesadelo Está de volta Última volta Não posso dar mole Engaixa essa bagaça Bom avião Consegui colocar Mais distância Maneira E pronto Venci É isso que eu tenho que fazer Tem que sumir dele De próxima corrida Tem que sumir Enquanto eu posso A chuva Que estava rolando Na corrida anterior Terminando Essa aqui Tem que ver Os pingos ainda Caindo Para de empurrar Meu carro Outra corrida Com três voltas Só Não é a Mustang Está em primeiro lugar Não Vai Usa nitro E se lasca Não bate Meu carro Aceita Ser passado Ultrapassado Melhor dizendo Sua besta Seu fraco Estou chegando E a chuva Já chegou Vai Vai Pega nitro Pega nitro A traseira Dele Vou ter que gastar O nitro Ir para o tudo Ou nada Já gastei Deu ruim agora Estou sem nitro Não faça Não faça Não faça isso Carro Qual foi Mauro Qual foi Dava para ganhar Na moral Sem nitro O carro Ficou desgovernado Derrapou muito Olha lá os caras Emporrando Meu carro Foi o Mustang Que emporrou Meu carro O bom Nesse jogo Tem como reiniciar Os eventos As competições Senão Seria horrível Desafio Desafio muito alto Vale a pena Vale Muito Os carros Apelam muito Olha lá O carro quer virar Meu carro De qualquer jeito Desafio Desse jogo É ótimo É excelente Não tenho o que reclamar O problema É que os caras Fazem as curvas Correndo Batendo Desesperadamente Típico mesmo De jogo Arcade Jogo de corrida Arcade Que é o que Esse jogo é Sendo que Ele tem A jogabilidade De um jogo De corrida De um simulador De corrida É por isso Que eu jogo Com os câmbios Manuais Passando marcha Aumentando E diminuindo As marchas Só faço isso Quando o jogo Tem a jogabilidade De um simulador Só jogo dessa forma Se o jogo Tiver a jogabilidade De simulador Tendo Eu jogo dessa forma E é Mustang Ia dar um toque Na traseira Do carro dele Poder rodá-lo Fazê-lo rodar Ai Mosquei Galera Última volta Eu achei Achei que a gente Estava na segunda Ah Qual foi Agora eu mosquei Bonito Maluco Vocês nem me avisaram Né galera Caraca Eu mosquei Estava na terceira E última volta Pensei que tivesse Mais uma volta Eu achei que estava Na segunda Já ficou Um já ficou Pra trás Caraca Que bosta Velho Os ali também Usam Nem eu acreditei Na moscada Que eu dei Até rimei Sem querer E prolonguei A rima 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 A minha chuva Já veio Vai, me dá nitro Isso Não, não Eu tô usando nitro e o carro continua a minha traseira, velho Qual foi? Ele não tá nem usando nitro Que bagaça escrota é essa, velho Vai lá Fizé o sanduíche no meu carro Vai Passa na barra Isso, veja aí E eu venço Chega de sufoco Olha lá o carro, passou direto, que nem uma bala Parece que ele tinha mais uma volta A fazer Deve ter sido o retardatário, sei lá Opa Eu te disse, faça o que é necessário O que parte disso não entrou em? Sai da minha cara Eu errei direitinho Você melhor lembrar quem você está falando Ou o que? Eu não preciso Oh, realmente? O que você vai fazer sem mim? Você é nada É só um tempo antes que eu faça o show Talvez eu vou garantir que você não Os dois se estranharam Os dois se estranharam E agora Vou lançar a estrela ali embaixo Está afastada E aí avião Espera aí Deixa eu ver a porcentagem do jogo Estou com 61 Pô, joguei vários eventos Só cheguei com Só aumentou 4% Da história de jogo Pagaço Tem tantos eventos assim não Deveria ter mais uma Mas alguma rodada De eventos Pelo menos eu acho Não lembro Pelo tempo que eu jogo Esse clássico de corrida Mais um que veio E beijou meu carro E fez eu beijar o carro dele também Dele ou dela Não sei Não sei se era O motorista Ou a motorista Vai mandar pra onde? Ai Justamente pra onde Eu joguei os eventos Se eu soubesse Se eu soubesse Galera Eu tinha feito Essa estrela antes Que bagaça Uou Valeu Valeu carro Derrapou demais Também calculei um pouco Com atraso Aí deu naquilo Ah Bagaça Desgraça Tinha que fazer a curva Na minha frente Vou ir pro caminho errado Vai dar tempo não Por causa Deve ter batido Não tem mais nito Lascou 10 segundos 3, 2, 1 Sem chance Começar de novo Bosta E agora eu terei mais nito Resetou A corrida Mas não resetou O meu nito Vai batendo Vai Isso A mesma van No mesmo lugar Na mesma Rua Na mesma curva Que ele fez Ai Bati Vai Agora tem um nito Gasta bagaça Agora eu consigo É em cima ou embaixo Ai não vou conseguir Não sei se é em cima ou se é embaixo Ai em cima Consegui Opa Valeu pela garota Na frente do carro Valeu pelo esforço Ah Apareceu Apareceu um evento roxo Lá embaixo Onde eu estava Que bosta Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Lá 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 Longe pra chuchu Longe pra chuchu Não, já pode ter virado isso tudo o carro Longe pra chuchu Deixa eu passar Isso Ai, bateu, ficou lá pra trás Primeiro colocado, bateu sozinho Ai, bati também Bati também Não, 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 não Bati também Bati também Dei mole Ah, agora eu entrei aqui Eu precisava Ah Primeira volta agora Uou, vem carro não Isso No sentido contrário Dei mole É pra ele ter por ali pra cima Vai lá Faz derrapar, carro Até que fim, até que fim vim pra cá Pessoal daqui Tchau, passei que nem uma bala Não fui o único que passou Uma bala por ele não O outro ali também passou Minha sorte que ele fez a curva mais aberta Mais distante Volta mais uma volta Para de bater Para de bater Sua besta Deixar esse nito por essa última volta Caso algum deles me passe Ah, agora eu consegui Lembrei aqui Já tem um aqui na minha cola Acho que ficou pra trás Sei lá Acho que bateu, sei lá Tinha escutado bate... Tinha escutado um carro Na minha cola Tinha escutado um carro Não soube Não soube Não soube Não soube Não soube Não soube Não, soube Não soube Ai Que sorte, eu não venho na curva Bem na curva não Estava um pouco antes da curva Se eu estivesse bem na curva Eu teria batido nele Não vem carro no sentido do controle não, por favor Please, não vem carro Não venha carro Coloquei uma distância maneira Deles Que beleza, ganhei Com muita folga Ah, esse carro ai galera IS300, que muitas vezes Eu esqueço o nome dele Era ele que estava antes Em outro evento E um dos eventos lá do aeroporto Pronto Os eventos aqui acabaram Eu vou para Pra cá mesmo? Não Caminho errado Agora vou para A outra região Outra área Não faça isso Carro Pô caramba Tem algum evento oculto aqui? Ou alguma verdinha Piscando Pra mim Opa, tem Uma verdinha E um evento Oculto Peguei Peguei 200 pontos Do lado de casa Não tem Agora esse evento De arrancada Bebi mais uma água Por isso que eu dei Essa pequena Moscada Fica quieto Carro Não filmei Ah, bati Como que eu bati Que eu não sei Não deu nem para ver Na câmera A câmera ficou atrás Do vagão No trem Nem sei Como que eu bati Não é para virar o carro Dei Não Ah, o carro está me virando Ah, nossa Velho O carro estava empurrando O meu Fez eu bater Vai sambar Carro Fica parado Tá de sacanagem Velho Eu não ia para o lado direito Sabendo que não tinha carro Na minha frente Tenho que ir para um lado Que tem um carro Na minha frente Para poder ficar Pegando dentro Para de sambar Carro Vai na corda dele Para a esquerda Isso Isso Ah, eu bati Cara Eu fiz o cara bater E eu combati Que bagaça Velho Isso Pega a carona Na transeira Do 3000 GT Bosta Agora que eu odei mole Não sabia Qual lado que ele ia Eu tive que Meio que adivinhar Eu estou colocando Para a direita Aqui tem um carro Aqui Olha lá Um cantinho inferior Direito da tela O carro me atrapalhando Por isso que não deixou Por isso que eu não consegui Ir para a direita Estava colocou para a direita E não foi Isso Virou o carro dele Deu no pé Está no pé agora Estou colocou para a direita Caraca Caraca Vai com atraso Esquerda Direita Esquerda Direita De novo Acabou unido Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vai carro Representa Ganhei Ai galera Ganhei Eu apertei o pau Sem querer Na empolgação Ai Finalmente Venci Estou com 119.319 pontos Que beleza É muita grana Ah Próximo carro Que eu irei Jogar com ele Vou conseguir Equipar o todinho Ainda vai sobrar grana Oi Tirei tinta do carro Vou por aqui mesmo É Vou deixar Esse evento É Esse evento aqui O RL Vou deixá-lo por último Porque não sei se ele é o final Para fazer todos Os eventos Que estão disponíveis E aí sim Vou poder zerar Finalizar o jogo Tanto faz 100% Não sei se eu vou conseguir Porque Acho que foi na primeira gameplay Que eu joguei Na primeira rodada Dos eventos Eu não lembrava Porque tinha que Primeiro concluir Todos esses eventos Para poder jogar Essas competições De corridas Circuitos fechados Aí eu joguei Um dos circuitos Deixa eu ver Até a porcentagem aqui 62 E eu tinha Jogado Um Um evento Desse O RL E tinha Finalizado A região Liberado Uma nova região Uma nova área Eu não lembrava disso É por isso Que eu Estou jogando Só os eventos Que tem Quantidade maiores No Na rodada De eventos Não vira meu carro Só Bosta Para depois jogar Os eventos O RL Eu joguei Os anteriores Achando que ia Liberar mais carros Na concessionária Mas não liberou Ou seja Não tem mais carros Na concessionária Para poder Serem liberados Quer passar? Vai Primeira volta ainda Fizendo meu carro Bater Safado Ai Ivan Ah Qual foi? Ah Vai Reseta logo Tá de sacanagem Velho O cara empurrou Meu carro Fez eu bater Lá na quina Na quina aí Dessa Divisão da pista Nesse canteiro Mas depois Vem o outro Por trás Bateu Ah Ficou preso Se foi o que Fez eu bater Bem feito Castigo Tem que vir carro Na curva Né Quer o nitro Eu queria nitro Não bater Nesse carro Que safado Deu um toque No meu carro Fez Meu carro Bater Eu ia por cima Eu ia por cima Do carro Que vinha no sentido Contrário Pra poder pegar nitro Segunda volta Ah Bati Vai carro Desvira Continua correndo Show de volta E de repente do nada E de repente do nada E freou Não dá pra entender O que esses carros Fazem Ai droga Que show de horrores Que eu estou Pilotando aqui Nesse evento Já perdi as contas De quantos carros Quantos carros Do trânsito Trânsito Do trânsito Que eu bati Vai O cara parou O cara tinha parado Ali na minha frente Não entendi nada Tinha que aparecer Outro carro Do trânsito Na curva Será que eu não bati Dessa vez Porque eu tinha visto ele Com antecedência Ah E não para De vir Carros de trânsito Na curva Justamente nas curvas Não Não vai virar meu carro Não Caiu o nitro Valeu Ainda mais aí Mais um Outro Encheu Dá no pé Última volta Não posso bater Tenho que evitar De bater Vai Passei perto desse carro Para poder Pegar nitro Não consegui Puxei no carro Dele Como calhar Presidente do Puxei no carro Puxei no carro Puxei no carro Puxei no carro Ele Apocalipse Parece que eu adivinhei A sorte que eu tinha colocado numa distância significativa deles E não me passaram Bora, vem pra vitória, carro! Até que enfim, finalmente! Agora eu vou nesse outro evento que está aqui, na minha frente Tem outro mais na frente lá Maneiro fazer isso Soltar esses gases Urra fechadora Segue o bonde Deixa o bonde pra trás Ai, beijou Beijou duas vezes, ainda beijou lá a lateral da pista Isso, valeu por ter feito meu carro virar E aí, A3? Vou passar, hein? Falei que ia passar Passei na moral Ai! Quase que eu ia bater na moral também Isso, empurra meu carro Valeu Quero empurrada Ai! Que bosta Continua correndo o carro, isso? Não foi nada Ah, qual foi? Tinha nada na minha frente pra poder fazer isso, cara A lateral da pista estava reta Não tinha um obstáculo pra poder bater e jogar meu carro pra direita Que bosta, velho Que bug ridículo Não, não vai fazer meu carro virar, não Oh, chuva Ai! Ai! Vem carro, não Isso Vem carro na curva, não Isso aí Quer o Nito? Mais Nito? Ai, tirei tinta da quina da pista Vai mais, se não tá carro Não derrapa dessa forma, não Encheu o Nito? Beleza Última volta Não posso bater, não Posso dar mole Não, carro Não faça isso Ai! Ainda bem que eu tirei o dedo No acelerador Senão eu ia bater naquele carro Vem carro de novo, não Ai, veio Vai pra lá Vem carro de novo, não Isso Eu vi a batida Eu vi a batida, galera Só não aconteceu ela Ela só não aconteceu Melhor dizendo Arrisquei Só pra poder ganhar Nito E acabei não ganhando Mas quase bati Essa falta aqui A minha cara Bateu no meu carro Ai, não Galera Vou perder Não, carro Não faça isso De grama Ah, qual foi Carro Ah, tá de sacanagem Maluco Carros são bons Velho Que Pô, dá pra falar Dá vontade de falar Um palavrão pesado De raiva É que eu não falo palavrões No meu No meu canal Nos vídeos No meu canal Se não Eu teria falado Que raiva Que bosta, velho Pô, carro sambou, cara Qual foi Pô, dá raiva Tem que começar de novo Perto de cruzar a linha de chegada Aí o carro vai e comete Aquele erro Eu nem tinha perdido O controle do carro Vai, bate De qualquer maneira Ah, jogar na moral Fazer eu rodar Ah, então tem que jogar batendo mesmo Pô, que raiva O gui-shooter Está boladão Acredito, galera Que vocês também No meu lugar Também ficariam com raiva Tirei Tita E peguei Nitro Beleza Pega mais aí E então Pega mais Pega mais Pega mais Ô LM Queira bisa Pega mais Pega mais E aí Pega mais Não Pega mais Pega mais � Acabei encostando o carro Não peguei nisso As caixas estão na minha cola Vem cá não, isso Essas derrapadas que o carro dá, cara, não dá para entender Qual foi? Não dá para entender com o carro derrapa dessa forma Agora sim, eu bati, tudo bem, perdi o controle do carro Agora sim A derrapagem Foi aceitável Sendo que aquela anterior que fez eu reiniciar aqui o evento Foi inaceitável Valeu, vamos ter vindo o carro de novo Nessa cor E o carro que está aqui na minha cola Vem carro não Isso aí E fica para trás Já que ele Tem que frear Para fazer aquela cor Eu não faço ela Freando Só acelero O carro atravessado Na Do meio da pista Na curva Ainda bem que eu vi Eu vi Com antecedência Senão eu teria batido nele Essas pegadinhas que o jogo faz Roda não, carro Não derrapa Só é bater se viesse o carro no sentido contrário Pronto Finalmente Finalmente Antes de entrar nesse evento Deixa eu ver quais Quais eventos que faltam aqui nessa área Tem aqui a estrela azul Estrela azul não né Estou do autônico é Estrela amarela Bosta É que eu vi piscando aí no mapa Esse evento que é azul Eu falei estrela azul Vou fazer esses eventos que estão aqui Menos Esse evento O RL Vou deixá-lo por último Que eu estou com o percebimento Que ele É o final do jogo Não sei se é o final mesmo Apesar que tem Muita porcentagem ainda Para poder chegar A 100% Estou com 63% Tem uma água Tem uma outra moscada No início Porque tive que beber água Tinha parado Para poder beber água Outro lá A frente já disparou Sem chance Não samba não Cara Olha a traseira Está na frente Não deixa ele sumir não Isso Bateu Pegou bonito Acabou bonito Sem chance Duas trocas perfeitas Vai Porra Meu carro Não Jag Ai Ficou para trás Ah Disparou na frente Meu carro Saiu Da reta Vou dar uma Sambada Deixa ele sumir não Bateu No meu carro Safado Isso Vai pegar nitro Atrasa deles Sai Atrasa deles Ah Não ganhei Ficou na traseira deles No ar Ele não conseguiu ganhar Ai What the fuck Galera Olha lá o carro Ai Sem chance Outro disparou Vocês viram galera O carro Acho que foi esse azulzinho aqui O 350C Não Foi aquele na esquerda O neon Embaixo Do carro azul Não deixaram Eu ir Para a esquerda Estava colocando para a esquerda Não deixaram Vai Larga na frente Eles sempre estão na minha frente Lidera pelo menos na frente Só não bata Eita Empurra meu carro Desgraçando Velho Como é que eu não faço isso Com ele de cara Só faço se eu estiver Na lateral dele O cara não estava na minha lateral Estava atrás de mim Segue o bom de lá Da frente Que bosta Velho Vai de novo Tô colocando para a direita Isso Bateu Menos um Para disputar Para a direita Tô colocando para a direita Cara Qual foi o comando Vai para a felicidade Venci Venci com moral agora Com bastante autoridade Também Ficava para trás Dessa vez Eles engoliram poeira Demorou ganhar Quando eu ganho Ganho bonito assim Boa Aqueles dois eventos Ali embaixo Eu falo Embaixo No caso Esses aqui Não Nem sei não É lá embaixo Ah Esse evento O rosto dólar Desse verde Que está piscando agora Vou nesses dois Deixa eu falar O de embaixo No caso Ali tem A rodovia Que passa por cima É para cá mesmo Que tem que ir É Tem esse evento URL aqui na frente Não vou fazê-lo agora Deixa eu ver Se tem alguma grana Ou algum evento Oculto aqui Não Não que eu esteja vendo Oculto aqui Não 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 Também não tem nenhum evento ali, aqui está ele, estava rolando um som, dentro do carro, que passou por mim. Ai não, dei boli. Fiquei moscando, demorei a frear e a virar o carro. Só vou questionar porque ainda é a primeira volta. Fiquei moscando. Bela derrapagem de carro. Mas não faça mais isso, bagaça. Vocês dois estão correndo muito para o meu gosto. Isso, faz zigue-zague. Ok. Não teve disposição para poder passar. Agora vou dar o mesmo mole não. Não dei o mesmo mole que eu tinha dado na volta anterior. Valeu para o empurrão. Vai lá. Quer passar? Passa. Eu vou te repassar já. Isso, falei. Ei, trouxão. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. Vai pra lá, vai. Isso. Vai pelo outro caminho que eu vou por aqui. Cortar esse caminho. Mas sem bater, cara. Na volta anterior, eu cortei aquele caminho bonito. Sem bater. Agora eu não consegui. Fazer o que, né? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Bati Normal Oi Tirei tinta Vem carro não Ai velho E bati Até estremeceu Até tremeu Fiquei preso na porcaria do caminhão Cara Qual foi? Ah Qual foi? Deu uma bugada Vai Tá 50% Vai Dá 50% ainda Da pista completada Pô Deu uma bugada Meu carro ficou Acho que dentro do carro Sei lá Do caminhão 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 de De leite De Sorvete Sei lá o que é Esse caminhão é Mas carro Acredito em você Ai Dessa forma Acabo Desacreditando em você Fiquei preso galera Tem que iniciar Até o da ré aqui E a linha de chegada Estava bem ali perto Cria Cria Não Cria Essa Essa Cria Mas Uou Nessa vez ele não bati Que beleza Tirei Tito Da quina da pista Tirei Tito Ai, de novo Outro carro naquela descida Sendo que agora Acabei vendo antes, não tinha visto Ai Ai, curva fechadona Não Vai passar não Quase que me passou Safado, senta A sorte que eu bati no carro dele Pra poder diminuir a velocidade Que ele estava Opa, apareceu mais um evento Agora vou nessa estrela amarela Apareceu mais um evento O RL Então aquele lá Que eu tinha dito Antes Não é o último Opa, já vi uma verdinha piscando Tirei 200 conto Tinha tirado a imagem do controle Do Xbox One na tela Que eu achei que fosse Já uma capa de revista Aqui Vai mandar pra onde? Onde eu estava? Por aqui mesmo? Nem sei Não importa o caminho Não importa que eu chegue lá Antes do tempo Esquerda e direita Vai direito Não dá tempo não Sai da frente Pestado Ah, não é pra esse caminho aqui não É pra baixo Ah, tem que reiniciar E começar Vou por esse lado aqui Pra ver se aqui Seja melhor Se for melhor Beleza Sai Peste Estou empurrando meu carro Chega Vou dar tempo de novo Que bosta Vou nem usar nitro Senão vai zerar meu nitro Eu não vou conseguir Deixa eu fazer um reconhecimento aqui É pra cá que eu devo ir? É É pra cá mesmo que eu devo ir Que eu tenho que ir Melhor dizendo É que eu devo ir, né? Tá no mesmo Basta mais forte Basta mais forte Nem mole Não tinha visto no minimapa Sai da frente Pra atrapalhar as cambalas Ah, qual foi carro? Tá de sacanagem Maluco Porcaria Porcaria, mano Quase falei outro palavrão Fora Porra Até que porra e merda São palavrões que eu falo Raramente no canal Mas são Diga esse passagem Palavrões mais lights Pô, quase falei um palavrão Outro palavrão Pesado Que eu não falei antes Também não ia falar agora Pra não falar no canal Pô, carro É que nem papel Esse carro, velho Bate e vira Que bosta Pô, tô recomeçando A porcaria de um evento Da estrela amarela, cara Que situação Complicada que eu estou, hein? Isso é o evento mais fácil que tem Vai, bate aí Vai, vai 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 Gasta essa bagaça Ah, tá de sacanagem Chega que essa Se rixe na minha frente Vai que dá tempo E aqui atrás Tem menos de 10 segundos Vai, carro Ah, não vai dar tempo Brincadeira não Que bosta, velho Agora não tem nitro Dá vontade de cancelar Se apocar esse evento Seguir em frente Toda vida Recomentar meu nitro Só da frente Ou Bosta Zerruela Zerruela Ah, peguei um Ah, vou dar uma volta Do escambau Velho Ah, qual foi também Dei mole Vai dar 5 segundos Ai, vai Consegui Consegui meio que Na cagada, galera Como vocês viram Menos de um segundo Aqui mesmo Exerbição Isso, continua Pronto Pode ser essa aqui Pronto Acabaram os eventos Dessa área aqui Dessa região Vou jogar um Daqueles eventos ali Bom, galera Que eu sou brasileiro E não desisto nunca Nós, sombras, né Não devemos Desistir nunca Eu cheguei Em menos de um segundo Para a esquerda Para a direita Para a direita Pegar aqui Pegar a rodovia Por aqui Não Na próxima Na próxima Rua à direita Agora sim Ai, eu ia beijar ali Tive que usar o freio de mão Porque se eu não rodasse Dessa forma Eu rodei Eu ia beijar lá A frente Que eu estava indo direto Vou fazer apenas Um desses dois eventos Fazer esse aqui Que já estava antes Depois farei o outro Mais para frente Eu ia beijar ali Essa corrida tem 3 voltas? Ué? Diminuiu a velocidade? Beleza! Ah! Faz isso não, cara! Qual foi? Joga o teu carro pra lá! Ah! É um ali na contramão! Tinha passado por ele sem querer! Nem tinha visto! Tava olhando pro carro que tinha batido no meu carro! Esse RX-7 aqui! Isso! Queira virar meu carro mesmo, né? Mas não virou! Tô passando no RX-7! É assim que se passa, na moral! Se ele fica batendo um carro no adversário! Qual é a Skyline? Ah, virei teu carro sem querer, primo! Primo não, irmão! Irmão! Irmão gêmeo! Valeu pra eu empurrar o RX-7! Acho que foi ele que empurrou meu carro! Mais uma volta! Tinha que passar logo esse carro! Tinha que passar logo esse carro! Agora sim, a última volta! E a chuva vai vir na última volta! Só pra poder me atrapalhar! Cruzanito também eu uso! Consegui passar logo! Consegui passar logo! Tá aqui, enfim! Vem agora não, chuva! Vem não! Vem depois que a cruzaria de chegada! Ai, veio! Vai, usa essa bagaça! Isso! Venci! Na marra! É um poupé! Próxima corrida! Será que eu tenho já liberado esse carro? Desculpe! Não lembro! Mais uma corrida com três voltas! Pulei o carro! Representa! Valeu, B Ethix awhile... Oh, 350Z! É ele mesmo! Achei que não fosse... Boma, caralho! sheetford bora, irmão! Vem, irmão. Vem! Vem chegar pelo menos em segundo lugar! Não faça isso carro, não decole, não decolou Não, não decolou O que é isso? Quase eu não estou falando galera, porque eu estou bem concentrado Última volta E de novo só vai chover Na última volta Ah, fui falar, começou a chover E os caras já se aproximaram Os caras já estão na minha cola Essa curva fechadona Me distanciei um pouco Decoa lá o carro Ah, eu estava diminuindo a velocidade para ele não decolar, acabou decolando Bora para a vitória 2RX7, agora que eu vi Próxima corrida Agora que eu reparei galera, nas vitórias que eu tive até agora Esse carro por ser 4x4, ele não faz a graça de derrapar quando ganha, já o carro anterior ele fazia essa graça, o RX8 Eu acho que é porque ele não era um carro 4x4, eu acho que o A3 também, quando eu joguei com ele, antes de jogar com o RX8, ele também não derrapava, fazia graça após cada vitória nos eventos E o RX8 fazia essa graça de derrapar, ao comemorar no final junto com a galera, fazia aleatoriamente, mas fazia várias vezes Já a segunda volta Aí, essa pista é bem curta Tem que voltar a me concentrar E aí, irmão, te passei Vai para lá, irmão Tu é, irmão, atrevido Vai para lá Tu usa nitro, eu uso o nitro e ele continua na minha frente, que bagaça é essa? Ah, what the fuck galera, eu estou levando o carro dele Ah, eu perdi galera Valeu pelo bug galera Ai, ai Eu levei o carro do meu irmão Do meu irmão gêmeo Do Skyline Carreguei, carreguei o carro dele E aí, perdi muita velocidade e os demais me passaram Os outros dois me passaram Aí, um RX7 ali se deu mal Se lascou, olha lá Capotou até Até capotou Não faz não, carro E aí, Celica Pode passar na moral Isso, usa o teu nitro Vai ser feliz Enquanto você pode Agora usa o meu, eu te passo Não, carro Não faz isso E aí, irmão Voltei Vou te carregar de novo Bate mais dano no pé Deixa eu demore aqui Vamos passar Leva tudo que tem pela frente Mas ganha Ganhei Opa, agora sim pode errapar a vontade Depois de ter cruzado a linha de chegada É claro, né Venci Que beleza Galera Vou encerrar agora essa gameplay E quando eu voltar E quando eu voltar Na continuação dela Melhor dizendo Eu decidirei se eu jogarei Esse evento aqui Ou não Tamo junto E até lá Tchau Tchau